Oi, minhas gordelícias! Brincadeira, porque eu sei que tem muitas que não estão gordelícias como eu. Hoje, a nega vem pra vocês com um vídeo, de que vocês tanto me pediam, que é sobre o que eu estou usando para evitar as temidas estrias que aparecem sempre na gravidez, né? Eu, como sua mãe de primeira viagem, assim como várias de vocês, fiquei um bocado desesperada, apesar de eu não ter tanta predisposição para estrias, eu tenho uma pele boa, já estou com 25 semanas e até agora está tudo ok. Já ganhei 9 quilos, tá? Eu não queria ter ganhado tudo isso, queria ter ganhado 1 quilo por mês, mas não deixou, né? A pessoa foi comer besteiras, me permiti comer algumas coisas que eu não como normalmente, engordei um bocadinho a mais. O Luca também está um bocadinho em grande saúde, é isso que importa. Então é o seguinte, menina, eu sempre passo de manhã e à noite, por quê? Porque, desde o começo, eu comecei a usar um outro creme que eu não gostei muito, parei, e encontrei esse que eu adorei, e estou usando já desde o quarto mês, mais ou menos, que é o Alibut, tá vendo? É esse aqui, ó, que é pra mamãe, tá vendo? Creme, anti-estrias, pré e pós-parto, eu estou adorando, é muito bom, eu comprei na farmácia, é maravilhoso. E também estou usando esse da Barral, olha, tá vendo? Barral, Barral, até consegui com desconto e tudo, comprei na farmácia também, pra pele seca e sensível, e assim, gente, eu literalmente, eu literalmente lambuzo a área dos seios, a área da barriga, bumbum, atrás das costas, onde nós temos mais propensão até as estrias, né? E passo bastante mesmo, massageio, 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 deixo ali até secar. E tô assim, revezando, tomo banho de manhã, passo óleo, espero secar, e à noite eu passo creme pra cama toda cheia de gordura, né? E os óleos que eu tô usando é esse que é maravilhoso, que é da Bio Oil, não sei se vocês conhecem essa marca, olha, dá pra ver? Dá, tá vendo? Bio Oil. Tem ele nessa embalagem pequena e tem na embalagem maior. Eu comprei também na farmácia, mas tem nos supermercados. Aqui em Lisboa tem no Pingo Doce, tem em vários supermercados. Aí no Brasil eu não sei onde é que encontra, mas vocês podem pesquisar nas farmácias pra ver se encontra. E tô usando também o tão maravilhoso e conhecido óleo de amêndoa, esse é da L'Occitane, que eu ganhei de uma amiga minha, tá vendo? Tô usando esse creme, que é o óleo de amêndoa. E é a mesma coisa, eu passo, passo bastante, massageio pro corpo absorver e deixo ali até secar. Eu tô numa fase já, que tô com 25 semanas, como eu disse, que tá começando a me coçar muito, porque minha barriga tá muito grande. Eu não imaginei que eu fosse fazer esse barrigão, mas pronto. Como eu disse, o importante é o Luquinha também, né? Não é isso, meninas, tem que cuidar. Eu sempre me cuidei, sempre passei muito creme no corpo, sempre passei muito óleo de amêndoa no bumbum, nos seios, na barriga. Eu não tenho estria nenhuma. Tenho celulite, que é gordelice em braile, como eu já falei pra vocês. Mas estrias eu não tenho, minha mãe também não tem, minha irmã também teve quatro filhos, também não tem. Então assim, eu acho que é um bocado de família, sabe? Assim, genética. Mas não é por isso que eu vou deixar de me cuidar. E eu sou a louca dos cremes e do óleo, assim. Eu passo todos os dias, começou a me coçar um bocadinho, eu já passo ali pro corpo absorver, pra poder hidratar. Então é isso. Esse é o meu segredinho, são esses quatro que eu estou usando nesse momento. E super indico pra vocês, porque é muito bom. Óbvio que tem, varia muito de pele pra pele, mas a minha pele não é oleosa, é mais normal pra seca. Então eu hidrato bastante, pra que não venham as famosas estrias, né? Então é isso. Minhas gostosas, deliciosas mamães lindas e maravilhosas, tá? Tô me cuidando, tô me alimentando o melhor possível, assim. No começo eu comi algumas besteiras, me permiti, mas agora eu tô comendo melhor. Porque, primeiro pela saúde do meu filho, lógico. E também pra não ter sobrepeso, né, gente? Eu quero, com fé em Deus, ao máximo engordar 12 quilos no máximo. Eu fiquei uns três meses sem treinar. Descobri com quase dois meses, né? Fiquei até os cinco meses sem treinar aí, pra poder passar aquela fase ali de, né, de susto. E voltei agora a fazer, tô fazendo 40 minutos de caminhada, tô fazendo um agachamento na bola, tô fazendo, assim, um exercício bem leve, porque a minha médica me liberou. Porque tem que ver isso, mamãe, se as médicas liberam, porque tem mamães que não podem fazer. Então, se a sua médica te liberar, faça uma caminhada, faça um treino bem levezinho, nada que faça esforço com a parte pélvica, nem com a parte abdominal, nada disso pra não prejudicar nem você e nem o bebê. Mas é isso, a gente tem que se cuidar, sim. A gente tem que ter, primeiramente, com o nosso bebê e com a gente, e vice-versa, tendo com a gente, vai ter com o bebê. E se cuidar, mulherada, tá? Não desleche aí, não vai comer, engordar 30 quilos, pelo amor de Deus, porque não há necessidade disso, né? Tem que ter saúde, afinal de contas, tudo que a gente come vai pro bebê. E foi isso que começou a pesar na minha consciência quando eu comecei a comer besteira, que vai tudo pra ele, né? Então, pronto, mais um papo de manhinha com vocês. Tô muito feliz, tô apaixonada pelo meu momento de gestação, pelo meu momento de grávida, tô curtindo cada momento, tô escutando muita música tranquila, pra acalmar, converso muito com o Luca, o papai também conversa muito com ele. Então, assim, tô muito feliz e num momento mais especial da minha vida. Então é isso, minhas gostosas! Fiquei mais um papo de manhinha, mais uma dica da nega pra vocês, do creme que eu estou usando, dos olhos, né? Pra prevenir contra as estrias. Então fica a dica. Então é isso, curte, compartilhe com suas amigas e com todo mundo, com as gravidinhas por aí, quem quer ficar grávida, quem está grávida, enfim. Quero dicas de vocês também, vamos trocar essas figurinhas. Quero sugestões pra vídeos, tá? Esse foi um dos mais pedidos, o que eu tava usando, por isso que eu fiz. Depois eu vou fazer também sobre o que eu tô usando pro rosto, porque minha pele tá muito boa, graças a Deus, não manchou nem nada, mas eu também cuido bastante. Isso varia muito de mulher pra mulher também. E vamos, vamos trocando figurinhas nós, tá bom? Então um beijo bem grandão, um cheiro na nega, curte, compartilha, ativem o sininho pra vocês receberem os vídeos que eu fizer, tá bom? E é isso, mandem mensagens. Fiquem com Deus, um beijinho e cuidem de você e da preciosidade. It's a boy, it's a boy!